Lá pra você, essa cadeira é maravilhosa pra ficar sentada vendo sério ou lendo um livro. Que é, bem de vovózinha. Mas pra gravar, que complicação. Oi, meu Deus do meu canal, bem-vindos de volta a outro Sábado de Vídeo com a sua própria Dina Maria Crinou. Se você é novo aqui, bem-vindos aqui, conversamos um pouquinho sobre sustentabilidade na sua vida, na sua beleza, no meio ambiente, em tudo em geral e como a gente pode criar novos hábitos. Fazer a nossa vida um pouquinho mais balanceada. Se é isso uma palavra em português, eu já não sei se é ou não. No vídeo de hoje eu vou estar conversando um pouquinho sobre um tema que eu abordei no meu blog, já está na descrição desse vídeo. Hábitos que eu consegui implementar na minha vida depois de fazer um desafio de 21 dias. Nesse On A Coffee Break episode, nesse episódio de On A Coffee Break, vamos falar sobre isso. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você recebe uma notificação cada vez que eu posto um vídeo novo, que são todos os sábados. E pra não enrolar mais, vamos começar. A gente tem hábitos bons, temos hábitos ruins, tem hábitos que podem ser mudados e substituídos, certo? Eu li num livro semana passada, realmente vou compartilhar isso porque achei alguma coisa muito épica que aconteceu na minha vida. Eu terminei dois livros em uma semana, ao que eu não achava que fosse possível na minha existência, porque Julia Maria detestava, detestava, letra de pequena. Então, as pessoas podem mudar. Eu estava lendo no livro e ele estava comentando, não lembro qual dos dois eram, ele estava falando que a gente consegue substituir um hábito. Se a gente fizer uma prática de repetir uma mesma ação por 21 dias, a gente consegue substituir um hábito ruim que a gente já tinha na vida. Eu já tinha praticado isso, só que eu não tinha lido a teoria que era essa. A nossa mente realmente funciona, que se a gente repete uma coisa muitas vezes, a gente vai gerar um hábito, a mente funciona numa repetição. Então é tipo aquele par de telhese que você sempre vai usar, aquele toshodózinho que você sempre vai... É esse amorzinho na vida? Então, esses são os hábitos que a mente identifica como o toshodózinho de tênis que você tem. Então, a gente não consegue se desfazer de velhos hábitos ruins, mas a gente consegue substituir por hábitos novos. Deixa eu me explicar. Primeira vez que eu fiz esse desafio de 21 dias, eu acho que eu tinha uns 15 anos, eu morava na Venezuela, e minha mãe falou, ela estava praticando alguns tapas de yoga, e foi muito engraçado, porque eu sou a maior chocolatra que você vai conhecer. Eu vivo de chocolate, a minha energia é de chocolate. No caso, se não tiver chocolate, é um demônio. O ponto é que aquela... A primeira vez que eu fiz esse desafio, eu deixei de comer chocolate por 21 dias. Imagina só. Júlia, de 15 anos, querendo morrer e matar alguém. Então, foi uma jornada engraçada, porque a primeira semana eu me sentia super bem, me desafiei, super força de vontade. Bateu dia 8, eu estava desesperada. Parece que quando você passa para a segunda semana, você quer morrer, é super difícil. Eu acho que a segunda semana é a mais complicada, é mais complicada que a primeira. E aí, a terceira é tipo uma mistura da primeira e da segunda. Como você já está na terceira, você fala assim, bom, já vou terminar esse desafio. E o engraçado desse exercício, foi que quando eu terminei as três semanas, eu nem comi chocolate no dia seguinte, que eu completei esses 21 dias de desafio. E foi aí que eu percebi a importância do exercício, e do desafio em geral, porque você se prova que você é capaz. E, gente, cabe falar que eu já fiz esse desafio por mais de 21 dias, já fiz por quatro ciclos lunares, eu já fiz por seis meses como uma aposta que eu fiz com uma amiga, já duas vezes. Eu fiz com deixar de comer açúcar refinado, já deixei de tomar refrigerante, eu já deixei, que hoje em dia até não toma mais refrigerante, não gosto. E é impressionante como funciona. Então, por que eu estou vendo aqui falar sobre esse tema? Eu acho que todos temos aquela coisinha em específico que a gente quer mudar no nosso dia a dia, ou que a gente gostaria de fazer no nosso dia a dia. É o que a gente fala que a gente não tem tempo para fazer. Então, eu estou aqui te chamando para se juntar comigo a fazer um desafio, começando dia 12 de outubro, que é uma segunda-feira, e fazer 21 dias sobre alguma coisa. Então, não sei, você pode deixar de comer chocolate por 21 dias, ou acordar cedo todos os dias, à mesma hora. Você pode, não sei, deixar de fumar, se colocar como meta de ler 30 minutos por dia, não sei, qualquer coisa que você quer implementar no seu hábito, no seu dia a dia, ou substituir uma coisa que você não gosta hoje, que você gostaria de mudar. E o exercício que eu vou estar fazendo junto com vocês durante esses 21 dias, vai ser que eu não vou pegar no telefone até as 11 da manhã, a não ser que seja algo totalmente urgente. e tentar fazer que isso faça que a minha manhã seja muito mais produtiva. Então, estou convidando vocês para que venham comigo e façam esse desafio super legal, que eu acho que todo mundo tem aquele hábitozinho que gostaria de implementar, aquela rotininha que vocês querem fazer diferente. E o importante é fazer isso sempre, numa repetição, nas mesmas horas, nos mesmos momentos, o cérebro consiga identificar o momento, o que continua e o que vem antes. Me segue lá no Instagram, porque a gente pode trocar um pouco, se você está tendo alguma dificuldade, a gente se joga para frente para se manter super ativo nesse desafio. E já deixa o seu like, comenta lá embaixo se você vai se unir comigo e com outras pessoas. Se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação cada vez que eu posto um vídeo novo, que são todos os sábados. Compartilha esse vídeo para que alguém possa entrar nesse desafio junto com você. E a gente se vê próximo sábado com o seu pequeno cafezinho com sustentabilidade. Muitos beijos. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí